Opa, e aí meu irmão? Opa, tudo bem? Olha o grupo aí que eu falei aí, a gente não tem rede social, mas a gente mostra em prática, tudo que a gente sabe, entendeu? Tudo que a gente aprendeu, do Tantan, solta aí o Tantan, chega, 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 tá vendo? O autotax aqui, ele faz a missão pra gente rapidinho, quando falta alguma coisa, esse é o do pandeiro, pandeiro, toca, 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 parou, vamos pra cima, vamos, vamos. Vamos botar, vamos botar o bagulho pra bombar, polícia, vai encher o tipo de pagode. Vai lá, nota lá no meu caderninho, nota lá, nota lá no caderninho, nota lá. Ainda lá no caderninho, nota lá no caderninho, nota lá no caderninho. Cadê o Tantanho, Tantanho? Agradecer ao quiosque do Neymar aí, por ter trazido a gente, hoje botamos a casa aí, botamos a casa aí, porra, que presença ilustre aí. Sensacional, é garoto? Estamos juntos, agora vamos receber, né? É o momento, a hora boa. A hora boa, né? Tocamos um bataramba. Opa, e aí, chifinha, hora de receber, aquela porra, hoje agitamos o bagulho aí, ficou bom demais, né? Ótimo, que é uma onda, meu irmão. Ficou bom, não é um grupo ruim pra caramba, irmão. E outra coisa, pega leve, pô. Pega leve? Olha aqui, até anotei aqui, ó, grupo para que tá chato, um balde do cantor, um balde do percussão. Não, eu paguei uma cerveja pra ela. Vocês deram tudo pra morena. O que é só? Oi, me dá um balde de império. Peguei, o vocalista pediu pra me pegar aqui. Do grupo? Isso, ele liberou. Tem certeza? Sim. Um balde de império, por favor. O outro deu um combo. Paguei um combo. Pagou um combo. Que Deus, né? Como pode ir as coisas? Eles liberaram. Pode ir as coisas aqui, ó. Ainda estão me devendo uns cem reais, irmão. Que isso? Que isso? Tem bairro pra lavar, tem louco. Pra lavar na cozinha, irmão. Não, não, vou fazer o seguinte. Vamos te dar aí um mês de graça aí tocando, tocando. Vai expulsar todo mundo da minha casa? Quero não, amor. Isso, que isso, meu irmão. Vai lavar a banheira, vai lavar a força. Isso, brincadeira. Ninguém pegou o telefone da morena. Ninguém pegou o telefone.